Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 17 Versículos 22 a 27 Naquele tempo quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia Ele lhes disse O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens Eles o matarão mas no terceiro dia ele ressuscitará E os discípulos ficaram muito tristes Quando chegaram a Cafarnaum Os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu sim paga Ao entrar em casa Jesus adiantou-se e perguntou Simão o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Então Jesus disse Logo se é dos estranhos os filhos são livres Mas para não escandalizar essa gente Vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares Ali tu encontrarás uma moeda Pegue então a moeda E vai entregá-la a eles por mim e por ti Jesus Permanentemente forma os seus discípulos Ensinando-os A responder adequadamente as circunstâncias E a buscar o plano de Deus Quando lhes fala da morte Quando lhes fala da morte, da sua entrega Para depois desembocar na ressurreição Sabemos a reação destes discípulos Ficaram tristes e ficaram com medo No entanto Nosso Senhor os trata na verdade Dando-lhes as informações adequadas Preparando-lhes o coração Para que viessem a assumir O seguimento de Jesus Até as últimas consequências O outro ensinamento do dia de hoje Mostra que Jesus E nós todos como cristãos E os seus apóstolos E os seus discípulos todos Vivemos na sociedade No entanto Nós somos orientados em primeiro lugar Pela lei de Deus Muito antes da lei humana E a lei de Deus supera e aperfeiçoa Todas as leis humanas O que não nos dispensa De pagar os impostos De observar as leis Por exemplo, no nosso tempo Leis de trânsito, tantas coisas Tudo isso precisa ser observado Com dignidade, com seriedade Porque o cristão Com seu comportamento Deve ser exemplo Do que existe de melhor É palavra de vida eterna